Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o Luiz era pra mais um episódio aqui da nossa série Em Buscas dos Dogs galera Pra quem não conhece a série que eu tento pegar dogs, mas não é o dogs esse daqui galera O dogs tem que vir na cesta básica, que não depende só da nossa habilidade e sim da nossa sorte né Cara, de tirar uma coisa boa aí no Car Pack de gurizada Vamos ver a nossa classe, hoje eu vou jogar aqui a Demitar Eu vou deixar ela só com o porta-moneção e com o estoque E vou colocar aqui um perk aqui no 3 né Um engenheiro pra gente poder botar, pra gente poder tá mudando né Os Car Pack de Ace Vim Coisa Ruim Então essa é a nossa classe Vou dar um corte aqui, vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, consegui achar uma partida aqui já no mapa Hijacked Vai tá no começo, eu entrei na partida e tava selecionando as equipes Vamos ver se o nosso time vai ajudar nós aí e a gente consegue pegar aí o nosso dogs, cara Não sei o que tá acontecendo com a galera do BO2, velho Ultimamente tem muita poucas pessoas jogando, velho Eu tô programando aqui agora é meia noite Só que antigamente batia 100 mil fácil, cara, aí nesse horário E agora só tem 60 mil, velho, não sei o que tá acontecendo com a galerinha aí Ah, velho, olha o cara ficou camperando, mano Olha, que feio, cara, campera não Vamos lá, vamos lá Opa O cara tocou a parada aqui, velho Opa, olha o choque aqui Minha mira tá meio zoada porque eu tava jogando com o controle no PC Eita Aí Parece que zoa um pouco o cara jogar com o aim assist e depois jogar 100 lá no PC, né? O cara tá vindo lá Deixa eu pegar a N dele aqui Ai Ele me viu, vagabundo Cadê ele? Ele tá aqui, matei Matei varado, chora aí Opa, tem cara aqui, calma Calma Vamos dar a volta, ó o cara aqui Tem mais um vagabundo aqui já que eu tô ligado Me salva aí, time, vai ficar camperando aí, cara? Ai, caramba, eu vou sair daqui, vou sair daqui, vambora Vamos dar a volta aqui do lado do respawn Galera, se tiver dando barulho de fundo aí É porque tá chovendo também Ai, sai daqui Aí, já foi, primeiro carpec, já tá na... já pegamos aí Calma, vamos, calma Vamos matar esse vagabundo Varado, tem um cara lá Boi Show de bola Primeiro carpec, vamos lá Vamos ver o que que vai vir aí Essa aqui é a série que vocês mais gostam Rapaz, vamos ver se a gente consegue varar o vagabundo lá Varou nada Vamos ver o que que vai vir Já tem um ladrão aqui Sai daqui, ladrão Sentinela Light, né, strike Caramba, esses caras são muito ladrão, velho Sai daqui, velho Sai daqui, cara Tocar aqui Vamos lá Tem um cara aqui, velho Tem que roubar meus carpecs e vai matar os caras, rapaz Ai, 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 matei Boa Sai daqui que os caras tão vindo tudo ali Vamos na calma aqui Vamos com calma Vamos ver se a gente acha vagabundo por aqui Não tem ninguém Não tem ninguém lá Vamos aqui pelo lado Vamos lá O time aqui tá perdendo, cara Nosso time sempre cai em time ruim, cara Como é que pode? Coisa dessa acontecer, rapaz Olha o cara aqui de costas Foi pro saco Calma Tem um cara lá dentro Ai, ele tá aqui Tá aqui, morre Morre Ai, ai, falta pouquinho Falta pouco, falta pouco Calma, vamos com calma Vamos ver se a gente consegue pegar o cara aqui Ele entrou ali Ele vai vir aqui, ó Vem rápido, vem rápido, vem rápido Vem rápido, ele tá ali Morre, cara Que mentira, velho Esse cara tá... Não Ele tá sem recoil na arma, cara Pô, esse cara tá zoado Aquele cara ali, mano Aquele área elite lá Tá... Tá suspeito, cara O cara começou a atirar antes de eu aparecer E ainda tá sem recoil na arma nenhum Ó, o vagabundo lá Morre Cara, minha mira tá muito esquisita, cara Ai Caramba, morri Vamos ver esse cara aí Ó, esse aí tem recoil na arma Aquele área elite tá suspeito, galera Vamos ter que cuidar esse cara, velho Se ele... Olha aqui Morreu Boa Pegar Vector dele Cadê o meu time? Vamos com calma Ó, o cara aqui Tá com o saco, tem um cara lá Sai daqui Vamos, vamos com calma Ó, o cara lá Já foi mais um pulsar Caramba, cara que ele me matou Ó, boyshot aqui Vamos detonar Onde é que tá esse cara? Ele tá embaixo? Tá em cima Opa Tem um cara aqui Matei Falta um kill, falta um kill Vamos com calma Vamos com calma Vamos descer o barco Vamos dar a volta Se esse cara tiver de... De algum... De vissar e envi Caramba Tiver de wavy alguma coisa Ele vai matar nós aqui, velho Ele vai voltar e vai matar nós Cadê ele, ó Vamos soltar aqui o... O vant de resposta Se ele tá com um negócio Agora vai zoar tudo O vant de resposta nele aí Mas já estamos com mais um car package Com o cara aqui Cadê ele? Vant caçador inimigo Acabem Ai, morri Meu time todo saiu fora, cara Vamos lá Segundo car package aí Eu tô jogando sozinho No meu time 6 barra 5 Tá entrando mais uns caras aí Ó o cara lá Morre Matei O que que vai vir, cara? O que que vai vir? Ai, o cara lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai daqui, cara Ele vai... Ah, tem... Vai vir o cara aqui Vem o guardião Vamos ver o que que vai vir Troca, troca Mr. Halstorm Que eu acho uma bosta Nesse jogo Mr. Halstorm Vamos aqui pra trás Pra nós soltar o nosso míssel Vamos lá Vamos tentar virar daqui, ó Trouxe o vagabundo aqui Pega, pega aqueles dois, vai Aê, 3 Boa Eu não gosto muito desses tricks Porque eu não sei usar ele, cara É meio porcaria Vamos lá Que a gente pega esse vagabundo aqui Ó o cara aqui Já foi pro saco Falta... Ai, não Não, não Mata... Ah, não Esse cara tá zoado Ele atirou através da parede, mano Olha isso, velho Ó, tá zoado Olha Ai, ele tá zoado, galera Filha da mãe Agora comprovou, cara Eu não tinha nem aparecido E o cara tava atirando Através da parede, velho Mas é muito lixo mesmo, cara Até no Em Busca dos Dogs Ó, tá atirando Através da parede de novo, cara Meu Deus, velho É muito lixo Pelo menos tá... Tá gravado Tá gravado Vamos lá Vamos tentar pegar mais car package Viu, galera Quando o cara vê um hack, velho Fica fácil Ó o cara deitado aqui Ai, matei Fica fácil, meu garoto Ele tá ali matando Opa Que mira horrível Que mira horrível Vamos lá Vamos ver se a gente pega o cara aqui Eu vi que tinha um cara aqui antes Já tá ali, ó Tá ali campeando E é o hack lixo Olha Ele viu que eu ia vir E começou a mirar Mas é muito cotoco mesmo, né, cara Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito para a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixaram desse episódio Desse hacker lixo aí Que tá sem recoil na arma Enxergando Acho que conheci Sei lá o que que é aquilo ali Que ele tá E matei ele Chupa, noob Chupa, noob Nem de hack Ai Olha, mano Olha isso Ele tá de Ah, não Ele tá de Tá de Ah, embote Sei lá que porra Que é aquilo ali, cara Agora ficou claro, velho Você é louco, cachoeira Ainda consegue morrer O cara ficou 32 barra 10 É, é por isso que meu time Tava saindo, cara Tá de hacker, mano Ah, esses caras São muito cotoco, velho Pena que a final aqui Não é dele Queria ver mais uma vez Olha Olha que cara Meu time também é burro, hein Puta merda Bom, galera Era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui